Poder de Dragon revelado? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Capítulo 9, 2, 3 de One Piece pegou fogo. Já viu o vídeo? Vou deixar o link aqui no card, dá um confere. Hoje eu vou trazer informações pra vocês do Verve Card, um databook novo que acabou de ser lançado lá no Japão. Com informações muito importantes, principalmente talvez aí uma confirmação da fruta de Dragon. Será que ele tem mesmo a fruta que todo mundo teorizou? Será? Vamos lá, vamos falar disso agora. Então esse Verve Card é uma série de cards que são lançados no Japão. Eles sempre lançam umas coisas bem interessantes lá, como por exemplo esses databooks que trazem informações. Além do SBS, que são as perguntas de fãs que fazem, o Oda responde isso no meio do mangá. É sempre bom ficar de olho porque ele sempre dá algumas confirmações que não constam na história. E aqui tivemos umas informações bem legais que eu vou ler pra vocês. Como por exemplo aqui, é dito que quando a Nami era um bebê, ela foi resgatada em uma vila do East Blunt chamada Oikot. Oikot ao contrário, é Tóquio. Então o mundo de One Piece é baseado no nosso mundo real. Inclusive, já foi dito que o Luffy, se fosse pra ser uma região dele, seria brasileiro. Então o Luffy é do Brasil. Nami nasceu em Tóquio, numa cidade chamada Oikot. Também é dito que Sadi, aquela de em pedal, tem 23 anos, é da Grand Line e tem 1,83m de altura. Faltou só as medidas do corpo que eu sei que você vai pesquisar na internet agora. Mas são pontos interessantes pra você ver a altura dos personagens. Uma mulher com 1,83m é uma coisa bem comum no nosso mundo real. Mas o mundo de One Piece não foge muito, porque temos uns monstros aqui de 2,80m, 3m. Conforme você vai ver, eu já vou chegar lá. Revelado também a recompensa de Shell dos Piratas de Arlong, que é 5,5 milhões de barrels. Enquanto a recompensa do Kurobi é de 9 milhões de barrels. É uma recompensa mais alta que a do Chopper. Aliás, que recompensa, coitado, foi aquela cena, a cena mais engraçada de One Piece pra mim até hoje. É quando soltam as recompensas que aparece o Sadi, aquela cara feiosa. E o Chopper com aquela recompensa de 50 barrels. É muito engraçado, talvez uma das cenas mais memoráveis aí pra se rir. Também é revelado que a espada do Chilhão dos Piratas de Barba Negra se chama Thunderstorm, Tempestade. Será que essa espada tem algum poder? Bom, ele é bem poderoso. Esse cara aqui parece o Bison, né? Parece o Bison do Street Fighter. É revelado que ele é bem poderoso. Então essa espada dele, será que vai ter um confronto com o Zoro? Pode ser que role aí no final um confronto do Zoro com ele. Porque essa espada dele aqui tem nome do Zoro também. Então, espada Shin versus espada Shin. Agora, olha isso daqui, galera. A altura do San Juan Wolf, dos Piratas de Barba Negra, é de 180 metros. Só pra você ter uma ideia, a altura do Ors é de 34 metros. E os gigantes do Muro de One Piece é entre 12 e 15 metros. Como assim 180 metros? Imagine sair no mundo de Shingeki no Kyojin. Ele ia tropeçar na muralha, ela é muito alta. Quem que vai enfrentar esse monstro? Talvez o Chopper comendo umas Trace Rumble? Sei lá, como é que ele vai ficar gigantesco pra enfrentar um monstro de 180 metros? Temos também a alcunha de Catarina Devon, dos Barba... Mais um da tripulação do Barba Negra. A alcunha revelada de Catarina Devon, chamada Caçadora da Lua Crescente. Parece aqui o nome do Bloodborne. Quem jogou Bloodborne? A Maria. Lembra da Maria? Então, parece o nome de alguma coisa do Bloodborne. Ela tá relacionada à sua beleza na caça, ou como ela caça mulheres bonitas. Não entendi muito bem aqui essa tradução, mas essa é a alcunha dela. Caçadora da Lua Crescente. E que interessante aqui, é revelada a ordem da frota dos piratas do Barba Negra. E não consta o Aokiji. Não consta, então não foi confirmado. Mas calma, olha só, vou ler pra vocês. Em primeiro lugar está o Jesus Burgues, o número 1. Dois está o Chileu. No três está com pontos de interrogação. Não sabemos quem é. Pode ser o Aokiji? Não tenho ainda confirmado quem seja. Depois vem o Avalo Pizarro, o Lafitte, Catarina Devon, San Juan Wolf e por último Vascoxote. Não tivemos, então, informação sobre o Cusão, Doutor Ki e Van Gur. Os três fizeram questão, não informado nada sobre esses confirmados na tripulação do Barba Negra. Mas é dito lá que são oficialmente 10 tripulantes que fazem parte do conjunto aí do Tite, do Barba Negra. Isso sem contar o próprio Barba Negra. Agora vem a parte interessantíssima, informações sobre o Dragon. O Dragon tem 55 anos, tem 2,56 metros e é outro cara gigante. E foi revelado o nome do navio do Dragon. Isso faz uma informação importante, uma ligação talvez com a sua fruta. Porque o nome do seu barco é Vento Marama. Algo como Vento Marinho. É a maresia, mas Vento Marama. Então já tinha indícios que ele possuía a fruta do vento. Seu barco chamar Vento Marama, talvez seja uma grande informação para poder confirmar que sim, ele possui a fruta do vento. Não a fruta da tempestade ou fruta do clima. O pessoal falava bastante também da fruta do clima. Então, indícios fortíssimos aqui que ele possui. Se ligarmos, tem tudo a ver. Também é dito aqui, interessantíssimo, que o Garp tem 78 anos de idade. O vovô ainda é poderosíssimo, mas teve o Dragon com 23 anos e o Dragon teve o Luffy com 36 anos de idade. Então, informações bem legais aqui. Inclusive, tem aqui a altura do Kizaru, cara. O Kizaru tem 3 metros de altura e o Akainu 3,6 metros. Então, os caras são gigantescos. A parte que eu mais gostei, sem dúvida, foi em relação da tripulação do Barba Negra. Porque não vimos o Akainu confirmado. Pode ser que se confirme aquela teoria que eu fiz sobre ele estar indo ajudar a derrotar o Kaido. Eu vou deixar no card, dá um confere. E também aqui o Vento Marama, Vento Marinho, nome do barco da embarcação do Dragon. Então, informações quentíssimas. Vocês acham que sim, tem ligação? Teorizem, meus amigos. Teorizem, deixem nos comentários. Quero ouvir a sua opinião. Agora é com vocês. Então, é isso aí. Se gostou, manda aquele like, compartilhe. Deixamos a mesa aqui. Vamos falar de One Piece, porque é a melhor obra de todos os tempos. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados, hein? Até os próximos vídeos e fui!